E aí galera então é isso aí nós estamos aqui tentando comprar algumas coisas aqui na inauguração desse atacadista aqui um hipermercado grande e demais vamos ver aqui no que que vai dar dentro tá lotado tá cheio galera tentando fazer esse vlogzinho aí também olha isso olha como tá lotado a gente tá aproveitando aqui para comprar algumas fraldas para o Brian pequeno Brian que está em promoção tá baratinho né fraldas você já viu né os bebezinhos usa demais esse que tá aí eu tomei o estilo a americanos aproveitei para comprar isso aqui galera ó um beijo cheiro em queijo ó e a goiabada então vai comprar essa goiabada aqui tá tá quase de graça tão baratinho que tá viu mil dio do céu e mas olha o tamanho dessa fila e essa fila aqui galera essa fila aqui é o caixa rápido mano caixa rápida maninho do céu caixa rápida caixa rápido e a fila e aí 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 a gente já concluiu as comprinha que tinha que fazer compramos algumas fraldas para o senhor Brian a gente comprar as fraldas aqui tá com o precinho tá bom viu agora a gente vai tá indo embora porque lá tá lotado tá cheio galera não dá para comprar nada praticamente a gente passou no caixa rápida caixa rápida até tava passando rapidinho né rapidinho agora nós vamos voltar para casa aproveitamos aqui aquela inauguração marota desse atacadista aqui tá beleza os preços aqui tá bom tá top mas tem que voltar um outro dia para fazer uma compra alguma coisa né comprar mais coisas olha o tamanho disso aí caraca que eu coloco assim mas e aí não foi bom mesmo é isso aí gostar muito bom muito bom valeu só não deu para comprar muita coisa que as filas até enorme viu até domingo tá eu vou ver se eu venho aí para comprar umas coisinhas mais é isso mesmo sempre tem oferta vem comprar umas fraldas para o menino que tá mais barato né aproveitar a promoção é isso aí galera aqui ó vem cá aqui é onde que o braia nasceu ali a maternidade aqui atrás é a maternidade onde que o braia nasceu ali atrás ali tá a maternidade que o senhor braia nasceu vai tá fumando lá o hospital que o senhor braia nasceu tá aqui ó lá então deu pra gente comprar algumas coisas galera como eu tava falando tá bom aproveitar mais para comprar as fraldas do senhor braia algumas coisas aqui ó aproveitar mas não deu para comprar praticamente nada que a fila rápida né o caixa rápida era pro com volume então pra gente não ficar agarrado na fila que mano tem gente demais nesse local aqui é mais ou menos um pouquinho da cidade onde que a gente mora galera não vou cair não é isso aí olha a fila de carro olha isso aí é a fila de carro que tá para entrar aqui no atacadista aqui ó caraca meu tio do cele galera meu tio do cele como esse lugar aqui tá cheio e como eu vi com meu chapéuzinho de vi com meu chapéuzinho a minha blusa de americano caraca todo mundo tá olhando pra mim pensando assim o que que esse cara tá fazendo quer dizer fazer um vlog na rua mano todo mundo fica olhando pra você pensando assim o que que esse cara tá pensando viu o que que esse cara tá fazendo ainda mais que eu sou dos States Unites agora nós estamos voltando para a Nuestra Casa vamos esperar o motorista ali pra levar a gente pra Nuestra Casa o motorista do Omnus nós precisamos ir pro ponto de Omnus então é isso aí galera valeu trouxe esse vlogzinho pra vocês eu espero que vocês possam gostar participando aí do nosso do nosso cotidiano aí tamo junto é nóis logo logo eu trago um outro vlogzinho aí pra vocês fizemos esse passeiozinho maluco atravessar a avenida agora pra pegar o Omnus na verdade tinha que pegar ali tá o sinal galera vai fechar o sinal pra gente poder atravessar mano esperando fechar o sinal aí pra você ver aqui galera aqui tá parado porque os carros tá tudo pra entrar ali então é isso aí galera vou finalizar esse vlogzinho aqui é isso aí tamo junto é mói é isso aí gente é isso aí gente é isso aí a gente veio aqui no supermercado né tá tudo na promoção nos encontramos aí galera no próximo clique de um próximo conteúdo aí do canal Ninja WMDR canal de entretenimento pra todos vocês tamo junto pra aqui é nóis